Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Isso é muito legal, cara. Então foi uma World Series onde os Cubs finalmente venceram, não é? Exato. Essa aqui é, na verdade, a primeira base das entradas 7 a 9 do jogo 2, marcando a primeira vez em que os Cubs venceram um jogo da World Series desde 1945. É por isso que eles são conhecidos como os perdedores amáveis. Acho que não são mais, só que... E vão se passar mais 100 anos antes que eles vençam outra World Series. Onde conseguiu isso? Na verdade, dá pra comprar da própria Major League Baseball. Ela vende itens usados no jogo depois do evento. E eu comprei uma grande coleção de bases da World Series há uns meses, mas essa é provavelmente uma das melhores que eu tenho atualmente. Tá legal. E quanto quer por ela? Bom, eu espero receber 30 mil por ela. 30 mil dólares. Como chegou esse valor? A base do jogo 7, da última entrada, foi vendida por 101 mil dólares. Também teve outra do jogo 2 que foi vendida por 16 mil dólares. Mas essa base é da entrada 7 até a 9. Essa é a base que você vai querer. A outra era mais da terceira, a quarta entrada, então é por isso que eu acho que o valor dela não tem precedentes. Foi uma grande World Series, isso é fato, mas não faço ideia de quanto vale. Parece um valor meio alto, mas eu conheço um cara que negocia esse tipo de coisa o tempo todo. Eu vou ligar pra ele, vou ver o que ele acha. Quem sabe, role uma grana. Eu já volto, cara. Tudo bem, eu aguardo. Eu espero que a pessoa que eles forem chamar dê uma olhada na minha base e veja o valor real e que esse aqui é um item único. O que temos aqui é uma primeira base da World Series, jogo 2, última entrada. Essa base é de um grande jogo. Os campos venceram por 5 a 1, o que aumenta o valor dela. Então, pra garantir que ela é autêntica, você tem que olhar atrás e verificar o holograma aqui. É o holograma da MLB e dá pra verificar o site deles. E está marcada pela MLB como a primeira base. Jogo 2, 7, 4. E esses são, com certeza, indicadores pra garantir que ela é autêntica. É uma base muito legal. Esse foi o primeiro jogo que eles venceram na World Series em uns 100 anos. Então, deve agregar um certo valor, mas no final, quanto acha que vale? É o seguinte, elas são trocadas a cada duas entradas. Então, são 20 bases a que você poderia dar acesso a comprar no site da Major League Baseball do jogo 2. E a procura pelas coisas é muito variada. Mas essa base tem uma vantagem que eu não vejo muito por aí, que é o fato de ter sido muito usada no jogo e toda essa terra presa nela, tá vendo? Então, no que toca ao valor, eu acho que no varejo, assim, num mercado forte, ela vale... Até 15 mil. Valeu. Legal, cara, eu te agradeço. De nada. Valeu, cara. Valeu, foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. O fato de ser uma base de uma vitória dos Cubs na World Series é muito impressionante. Se o Rick conseguir obter um bom preço, acho que ele deveria comprar. É algo que os fãs morreriam pra ter. Tá pedindo quanto? 30 mil. Eu pago 7 mil dólares. É, eu não consigo chegar nem perto desse valor. Esse item é algo único e faz parte da história do Baseball. É o único, mas só naquela série. Teve 140 itens únicos. É. E se acha que consegue 30 mil dólares por ela, vai fundo. Tem torcedores dos Cubs por aí e alguns são muito loucos. Então, boa sorte, cara. Obrigado. Ah, valeu, pessoal. Eu vou ficar com ela, porque essa oferta de 7 mil dólares não tá chegando nem perto do valor que eu tô pedindo.